Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Hard Mode, esse quadro aqui do canal, onde eu tô jogando o Mega Man CX, esse hack de Mega Man 2, bem maluco e bem difícil, né? Eu pedi pra vocês decidirem qual seria o próximo personagem que eu ia enfrentar, e vocês decidiram que eu ia enfrentar o Bomberman. Sim, o mesmo Bomberman dos jogos, né? Depois de eu enfrentar o Kamen Rider e o Homem de Ar, eu não espero mais nada aqui, cara. Qualquer coisa que vier aí, que for mais fácil do que o Kamen Rider, já é lucro, né? Então, vamos ver como é que eu me saí nesse combate, e a próxima pessoa que eu vou enfrentar, o próximo Robot Master, né, que eu vou enfrentar, vocês vão decidir também. Tem um link aí pra vocês votarem lá no nosso grupo no Facebook, então entra no grupo lá e deixe sua votação, tem mais 3 ainda depois do Bomberman pra vocês decidirem, beleza? É isso, fiquem com o vídeo. Faltam 4, faltam 4, faltam 4 e hoje a gente vai pro Bomberman. Tá bizarra aquela imagem do Bomberman, né? Esse Bomberman tá parecendo mais tranquilinho, né? Mais bonitinho, eu diria. Olha que fase animada, não tem como eu enfrentar isso aqui, eu tenho certeza que eu enfrentar isso aqui, né? Olha aí, começamos mal lá. Caralho, por onde eu vou? Eu vou pra cá. Não, já vou deixar daqui em cima aqui, já vou subir logo. Cara, tá... Passei no parque, por enquanto. Vamos seguindo. Aqui é onde eu subi. Nossa, tá vendo? Nossa, tem uma bomba aqui. Passando, correndo, não vai nem saber. Ups! Como é que eu vou passar isso aqui rápido? Ah, passei! É, a musiquinha é do Bomberman mesmo, é que bonitinho. Bomberman é muito legal, né? Adoro o Bomberman. Espero que eu continue gostando. Depois desse troço aqui. Tem que tomar cuidado pra bater essas espinhas aqui, né? Então tava lá em cima já, que saca essa porcaria dessas bolinhas. O que aconteceu? Foi a bola de espinho? A bola de espinho é tipo um monte de kill? Que interessante, hein? Ah, isso vai ser um saco. Vamos lá. Ah, mas eu caí e eu tava ali desivadiado. Ah, agora eu vou ter que vir aqui no caminho dos perdedores. Eu vou ter que ir pra cá. Bom, pelo menos aqui eu não preciso pular o baúzinho ali. Sai, 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 sai. Vocês vão rapidinho. Não vão enrolar muito, não. Ups! Cuidado com essa porcaria dessas bolas de ferro, cara. Senão eu morro. É, é uma bola feita de espinhos que matam o Mega Man automaticamente, né? Faz sentido. Vocês estão rápidos? Não são rápidos assim. Ah, eu preciso ficar esperto. Vai pular o aqui. Vai pular o aqui, aí eu já subo. Tranquilo. Estamos bem, estamos felizes. Por enquanto. Tá, sai. Hum, quase eu morri. Porque eu tava tentando matar essas bodeguinhas aqui. Ah, não deu. Não acredito. A fase não tá mais tão feliz assim, né? Ah, cai de... Nossa, beleza. Hum, esse tanque de energia nunca é demais. Parece que eu tô morrendo com um hit kill, né? Então não adianta muita coisa. Vamos ver se agora eu consigo passar essa porcaria sem muitos... Esforços. Opa. Um foi. O problema é que o negócio começa lá do outro lado. Você tem que esperar os bichos chegar perto de você. Esse é meio porra. Esse aqui. Eu pulo esse aqui. Não bate em mim. Não bate em mim agora. Não bate em mim agora. Só aí, garoto. Fugiu. Tem que tomar muito cuidado na limpeza desses bichos. Porque eu posso morrer por um espinhozinho bichos desse aqui. Acho que eu vou... Vou subir agora. Vou ficar só fugindo dos espinhos. Não, eu caí. Eu vou ter que esperar tudo de novo. Obrigado, essa hora é a minha vida. Eu tava brilhando. Por isso que eu fiz isso. Ah, não, 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 não. O cálculo vira da mãe. A música era feliz. Já tá começando a ficar irritante. Eu não sei como eu consegui fazer isso. Mas funcionou. Essa bombinha aqui até agora... Eu acho que eu não deixei ela explodir na tela. Mas eu não vou deixar. Não vai que esse negócio aqui vai gostar do tremão, né? Ai, 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 ai. Não, não, não. Eu gosto de burrice. Agora vai tentar por isso. Sai. Não, eu gosto de burrice. Agora vai tentar por isso. Sai daí, ô... Pentelho. Ah, não consigo pular. Que você fica me atrapalhando. Sai da beirinha. Sai da beirinha. Sai da beirinha. Isso. Vamos lá, cara. Eu tô com uma vida. Vamos tentar passar dessa... Dessa vez. Ai, meu Deus. Pode me ver, né? Bom, o primeiro já foi. Ok, aí. Uma vidinha, cara. Uma chance. Uma última chance. Vamos lá, vamos fazer direito. Tem que treinar, porque daqui a pouco... Né? Um pouco você consegue. Uma hora você consegue. Eu acho. Uma hora você consegue. Não. Não. Sai, gassete. Deixa. Deixa. Deixa eu pular a beirinha. Tem uma vida ali, mas... E daí, né? E daí que aquela vida tá ali. A beirinha tá com cheiro de morte. Você vai pegar, você morre. Beleza. Agora eu peguei um time perfeito. Perfeito. Eu já consegui uma vez. Eu vou conseguir agora. Tenho certeza disso. Vamos lá. Sobe. Eu gosto da burrice. Agora eu vou tentar burrice. Eu juro que eu não achava que acertava, galera. Juro. Vou fazer uma graça aqui. Eu me ferrei. Sai, papalégua. Não. Sai. Não. Os baúzinhos aqui estão pra ferrar a tua vida mesmo, né? Baúzinho de bosta. Não. Saco. Perdi o trem. Agora eu tenho que ficar esperando. Oh, oh. Tá gostoso isso aqui, hein? Vamos pegar aqui as coisas. Paciência foi pro cacete. É pra ser uma fase feliz. É pra ser uma fase do Bomberman, gente. Tomara que seja que nem a fase do Airman, que a fase é difícil pra inferno, mas o... O chefe é tranquilão, né? Pelo menos uma vez eu vou conseguir passar dessa porcaria. Até eu ligar o... Uma hora eu vou ligar o botão aqui. Vou apertar o botão. Eu não tô nem aí se quebrar. O problema aqui é só o timing dessas porcariazinhas aqui, cara. Isso é muito ruim esse timing. Sai. Ainda bem que eu tô brilhando. Passei, finalmente. Passei, finalmente. Ainda tem. Saco. Que isso, cara? São duas agora. Não tem como passar disso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Não tem como passar disso aqui, cara. Não tem como. Olha só o timing. Não tem como. Porque o negócio tá passando bem no momento. Porque tá vindo... Só se eu tomar um dano, né? Eu tomo... Não! Eu tenho que tomar um dano e ficar em cima do troço. Aí eu consigo passar. Não consigo. Usar a estratégia do dano. Entendeu? Eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso de estar um pouco mais embaixo. Eu preciso de estar bem pertinho aqui. Eu tomar o dano. Brilhar. E aí eu posso passar, né? Porque eu tô brilhando. Uuuuuh! Chega. Você sabe o que significa, né? Tá na hora pra gente começar a roubar um pouquinho. Roubar não, né? Vou usar uns itens aqui. Não tem caminho pra cá, não? Olha, tem caminho pra cá também. Haha! Não, é dando no mesmo lugar que eu tinha passado antes. Não adianta nada, mas... Em compensação também... Eu vou perder mais tempo nessa brincadeira, né? Vai, manda aí. Tchau pra vocês. O floor... É o melhor... É a melhor arma desse jogo. Sem dúvida nenhuma. Disparado. Isso aqui acaba com qualquer sofrimento. Sai daqui. Tá, mas você tem que saber usar também, né? Deixa eu ver. Não posso errar essas coisinhas bestas. Hum. Se eu pular pro lado de cá... Eu acho que não vai adiantar muita coisa. Deixa eu passar essa porcaria aqui. Aí, agora. Aí! Timing perfeito. Agora é pra ser tenso. Isso foi tenso pra caraca, meu! Muito! Meu, meu... Eu não consigo enxergar nada. Ah, tá aqui. Peraí, peraí, peraí. Você é o que ilumina, né? Se eu apagar... Eu tenho que lembrar... Eu acho que ele tá aqui, mano. Beleza. Ah, isso aqui. Eu vou ter que usar o... Vou ter que usar o floor. Porque eu não vou conseguir acertar isso. Nem ferrando. E agora? Eu vou andar devagarzinho aqui pra ver se eu consigo... Nem ferrando que eu vou chegar lá. Floor. Cadê? Aqui. Beleza. Por enquanto, tranquilo. Pelo menos é a segunda parte, né? Mas tranquilo. Isso é sacanagem, cara. O que vocês acham que eu devo fazer? Eu devo... Eles não vão colocar um buraco no meio do caminho. Sendo que eu não consegui enxergar, né? Então... Devagarzinho. Eu vou... Sai! Mas eu caí em cima. Eu caí em cima do negócio de energia. Como é que eu morri? Maldade. Ah, eu perguntei um checkpoint. Eu perguntei um checkpoint. Metade da fase é isso aqui. Tranquilo. Ah, beleza. Isso aqui eu vou precisar pro floor. Porque o floor tá acabando. E agora a gente pode ter um pouquinho mais de abuso com o floor, né? Vamos lá. Oba, mais um pouco do floor. Gente. Lembra desse aqui? Eu acho que eu não consegui enxergar, né? Consigo. Beleza. Eu quero saber um dia que eu morri. Porque não faz sentido. Pega o floor. Novo. Ah, peraí. Uma coisa. Olha. Isso aqui é sacanagem demais, cara. Olha a bombinha, bombinha. Oh. Tenso. Devagar pra não morrer. Ah, não. Vamos botar em baribim. Socorro. Peraí, peraí, peraí. Ah, lá para o inferno. Todos vocês. Eu odeio vocês. Vou embora. Sério? Que antessala de chefe é essa? Me explica. Não consegui recuperar muita energia, mas tudo bem. Tchau. Valeu. Fui. É essa que é a antessala de chefe. Nunca vi isso. Antessala de antessala. Oh. Vamos lá, senhor Boberman. Calma. Ele lembra o bomba. Ele lembra o bomba mesmo, né? Ah, parece bem o bomba mesmo. O tipo de combate tem. Caralho. Para, bom. Já estou vendo que vai ser um saco você, né? Ah. Por enquanto, está tranquilo. É só... Mais ou menos. Eu tirei bastante energia. Porque o que eu tinha de energia ali, eu acho que dá para matar ele na próxima sem problema. Deixa eu ver. Eu tenho uma vida e três... Três energy tanks. Vamos ver como é que eu vou me sair nessa aqui. Oh. Você pode atirar na bomba. A bomba explode. A bomba explode. Que sapo. Ai, ai, ai. Sai, cara. Não faz isso, não. Parece que as bombas estão pegando, tipo, cada vez mais. Elas estão explodindo cada vez mais longe, sabe? Ele toma bomba. Ele toma dando na própria bomba. Isso mesmo. Que idiota. É isso que eu faço, assim, né? Ah. A bomba atrás de mim me matou. Estava muito bom, cara. Estou pegando o jeito, hein? O problema é que se eu morrer agora, ela vai atagar tudo, né? Vamos lá. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vou ficar nesse esqueminha. Sempre ir ao contrário dele e ir estourando as bombas dele. Parece que fica mais tranquilo. Ai, ai, ai. Para. Fica do outro lado. Vai, bomberman. Sai. Easy. Chefe fácil. A fase é o capeta até você usar o floor, né? Vamos usar o floor. As coisas não fluem. Mas é isso. Vamos ver qual downgrade eu vou tomar agora, né? Tá tudo se ferrando. Vocês viram que o floor virou um instant floor, né? Agora você pisa, o negócio tem tipo uns segundos e ele sona. Peguei a bombinha. Óbvio. Olha só. Olha essa power bomb. Parece muito bom o tiro. É isso. É isso, pessoal. Se vocês tenham curtido mais um episódio do nosso hard mode, eu vou botar em votação também, né? Agora vocês vão decidir se eu vuto contra o Cheatman, o Yoshinoman, que eu não sei que porcaria é essa, e o Megaman, né? No próximo episódio. Então, fiquem aí a decisão de vocês, né? Então, vota aí. Tá um link aí na descrição desse vídeo. É só você entrar no nosso Google Facebook lá e decidir qual vai ser o meu próximo destino que deve vir lá semana que vem, beleza? Um grande abraço aí. Você que ficou até o final, deixa o like aí, compartilha com seus amigos e se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou!